Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Pessoalizando, um projeto que tem agregado valores e com certeza vai ajudar muito você na sua caminhada, na sua trajetória de vida. Então pessoal, nosso propósito fala muito sobre a questão da subjetividade, a questão do ser humano, da forma que ele se relaciona com as pessoas e consigo mesmo. Então o Pessoalizando vai trazer o nosso mundo interno, nosso subjetivo, a nossa forma subjetiva de ver as coisas e de falarmos dessas coisas para com as pessoas e para conosco. É uma maneira de entendermos de fato quem somos. Já viu aquela frase que diz assim, está tudo bem? Você conversa com uma pessoa que você conhece, um amigo, e ele pergunta para você como estão as coisas e você percebe que ele não está tão legal. E você fala assim, como é que você está? E ele fala, está tudo bem. Em casa, com o cônjuge, pergunta, como que você está? Está tudo bem. No trabalho, quando alguém pergunta para você, as pessoas respondem assim, está tudo bem. E essa frase, está tudo bem, ela traz uma demonstração que talvez não esteja. Porque existe um certo tipo de transtorno que vai gerar em nossas vidas uma certa frustração, que é um transtorno agressivo-passivo. O transtorno agressivo-passivo é aquele transtorno que nós internalizamos a nossa agressividade, mas no relacionamento nós somos passivos. Nós não confrontamos, quando não concordamos com a ideia, nós não debatemos, porque somos passivos, mas ao internalizar a rejeição daquela ideia, nós nos tornamos agressivos. Então, o agressivo-passivo, ele traz dentro de si uma teimosia, porque ele vai ficando hostil internamente. Ele não concorda com a situação proposta, ele não concorda com o diálogo que foi proposto na empresa, ele não concorda com a meta de trabalho da empresa, ele não concorda com a linha de pensamento da gerência, ele não concorda com a linha de pensamento do grupo em que ele está inserido, mas ele fala que está tudo bem, porque ele não tem o entendimento que há uma necessidade desse confronto. E o confronto não é um confronto de verbalizações agressivas, sem a educação devida para o ambiente. É o confronto normal de um embate, de colocar na mesa a forma que você enxerga as coisas. Porque existem várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Não quer dizer que a minha maneira de fazer as coisas, elas serão iguais àquelas que você vai propor em fazer. Mas nós podemos chegar no mesmo resultado por caminhos diferentes. Mas o agressivo, passivo, ele não consegue pôr na mesa a sua ideia. Então ele é passivo no relacionamento, ele é passivo na forma que ele propõe a vida, mas por não aceitar as opiniões contrárias à dele, ele vai se tornando hostil, teimoso e vai ficando cada vez mais longe dos objetivos que ele tem. Então é um tipo, é uma característica de pessoas que não conseguem se relacionar bem e não têm coragem de pôr a sua ideia, de expor os seus propósitos e os seus objetivos. A nossa conquista diária é muito relacionada à busca de sabedoria, muito relacionada à busca de um entendimento do que somos, de quem somos, de onde viemos, para onde nós estamos indo, porque nós precisamos dessas diretrizes, dessa maneira de compreender a nossa direção e a nossa forma de enxergar a vida. Maquiavel é um autor que eu leio muito, Nicolau Maquiavel, e ele fala que existem três tipos de pessoas. Aquelas que sabem por si só e aprendem por si só, aquelas que aprendem aquilo que as primeiras propuseram, e tem o terceiro tipo de pessoas que não aprendem por si só, nem da outra forma que os outros propuseram, e não vão aprender por si mesmos nunca. Então, esses três tipos de pessoas, eles estão inseridos na sociedade. Então, aquelas que aprendem por si só, buscam a sabedoria. Aquelas que sabem expor aquilo que as primeiras aprenderam, elas revelam a sabedoria. E aquelas que não aprendem por si só e nem buscam o que os outros ensinaram, esses não têm conhecimento nenhum. Então, ele vai dizer que esse primeiro tipo de pessoas são excelentíssimos, que é o primeiro tipo de cérebro, o segundo tipo de cérebro é excelente, e o terceiro tipo de cérebro é inútil, porque eles não propõem ideias, eles não aprendem por si só, eles não aprendem com aquilo que os outros propuseram. Então, nós entendemos que tem os excelentíssimos, os excelentes e os inúteis. Quando eu ponho a minha ideia, quando eu projeto a minha ideia, quando eu coloco na mesa, mesmo que ela não seja aceita, eu me sinto aliviado de ter dado a minha opinião. E por mais que, no início, eu não aceite também que a minha ideia não foi aceita, parece aqui uma incongruência, mas não é, pelo menos eu vou ter me sentido em paz, estarei em paz em saber que eu opinei. E aí, os resultados é que vão dizer se eu estava ou não correto nas minhas opiniões. Mas eu opinei. Caso eu não opine, caso eu omita a minha opinião, caso eu não tenha a coragem de falar o que precisa ser dito de forma tranquila, porque não é você dizer de qualquer maneira. Na oratória, tem uma frase que é assim, não é o que você disse, é a forma que você disse aquilo que você disse. A maneira que você se expressa tem muito a ver. A impostação da sua voz com a sua opinião tem muito a ver. Quando você começa a omitir as suas opiniões, você se torna hostil, você se torna procrastinador e você começa a viver uma vida de teimosia, porque você não deu a sua opinião, não concordou, porque foi passivo, e aí você se torna agressivo. Então, o transtorno agressivo-passivo, ou passivo-agressivo, é um transtorno que vai internalizando os seus desejos. E aí, uma segunda possibilidade de você se tornar uma pessoa agressiva-passiva é quando você é reprimido demais, quando você não é aceito, nem suas opiniões, de jeito nenhum. Quando você não tem a liberdade de opinar, porque você é castrado, de acordo com a psicanálise, a castração é quando você é cortado de uma forma bem abruta e aquilo vai para as suas crenças e aquilo te limita. Gera, talvez, algumas crenças centrais e nucleares. E aí aquilo vai trazendo para você um certo tipo de limitação. Então, você deu a opinião, foi castrado, você foi colocado à parte, não te deram ouvido e aquilo te fez com que você internalizasse aquela fala e agora você não opina mais, você não coloca a sua palavra em pauta, você não tem coragem de dizer o que está bom e o que não está e você vai vivendo uma vida e aquilo também vai te trazendo a mesma linha de pensamento, a hostilidade, a procrastinação, a teimosia. Você se torna teimoso porque as pessoas não ouviram a sua opinião e aí você se torna hostil. E aí você se torna agressivo. Aí vem o mau humor, o rebaixamento de humor. Aí vem um sentimento de inadequação. Você não se sente pertencente ao ambiente. Porque tem duas formas de enxergar e viver a vida na nossa forma pessoalizando de ser. Ou você se sente pertencente ao sentimento de pertencimento ou você se sente inadequado ao sentimento de inadequação. Então você precisa entender. Agora, você nunca vai se sentir 100% pertencente. E também não pode se sentir 100% inadequado. Você vai viver momentos da sua vida em que você vai ter paz, mesmo não falando. E tem momentos da sua vida em que você não terá paz se você não tiver falado. porque você vai perceber que não é ter que falar todas as vezes. É saber o que falar e se pode falar. Então a maneira de você enxergar essa forma que é um transtorno agressivo-passivo pode mudar um pouquinho o seu jeito. Então qual é a sugestão? Aqui é uma sugestão. Comece a se expressar um pouco mais. Comece a colocar as suas ideias. Talvez elas não sejam aceitas de forma rápida. Talvez nunca serão. Mas pelo menos você tentou. Mas se você não falar, ninguém vai saber quais são as suas ideias, seus objetivos, quais são os seus propósitos. Mas não fale por falar. Busque sabedoria. Seja aquele primeiro cérebro que Maquiavel propõe, aquele que busca conhecimento por si mesmo. Ou quem sabe até o segundo cérebro, aquele que aprende com aqueles que propuseram. Mas nunca jamais seja o terceiro cérebro e aqueles que são inúteis. Então não há necessidade de você acreditar que as pessoas são melhores do que você. Basta você buscar conhecimento que gere em você sabedoria. Basta você ler um pouco mais, fazer coisas que talvez você não fez. E aí você vai entender. O nosso objetivo no pessoalizando é mostrar para você que não existe uma pessoa que seja completamente perfeita e boa em tudo. Não existe uma pessoa que seja só melancólica, só sanguínea, só filmática. Não existe. Não existe uma pessoa que seja só colérica. Ela vai estar vivenciando esses temperamentos de acordo com situações, de acordo com momentos da sua vida, de acordo com humor. Ou quem sabe até mesmo com alguns psicotrópicos que a pessoa toma. Ela acaba se sentindo mal porque o remédio traz avarias no organismo. Então você não é o mesmo sempre. Você não é a mesma sempre. Agora, saiba identificar quem você é no dia que você está. Saiba identificar quem você é nos lugares em que você vai. Porque nós temos alguns psicólogos teóricos que dizem que nós somos uma pessoa no sentido ímpar e somos outra no sentido par ou no sentido social. Nós somos seres diferentes. E na nossa forma diferente de ser, na nossa maneira subjetiva, você vai me ouvir falar muito que é o nosso mundo interno, nós não somos iguais às pessoas. Existem, passaram pela Terra 110 bilhões de pessoas, das quais 7 bilhões estão vivas. 103 bilhões morreram. E ninguém nasceu igual em momento algum. Nem gêmeos univitelinos são iguais. Nem na aparência exatamente. Principalmente na questão do humor ou do seu mundo interno. Então, se você quer buscar uma saída para esse seu mundo interno de agressividade, porque você não expõe os seus desejos, as suas ideias, você não se relaciona, a orientação é que você tenha um pouco mais de participação nos ambientes em que você está. Saiu com amigos, eles pediram uma pizza, você queria outra coisa, você, olha, eu não quero pizza, eu quero um hambúrguer. Pode não concordar com você, mas você deu a sua opinião e você não foi tão omisso naquilo que você queria. Saiu com a turma e você queria ir para uma cidade, por exemplo, passear em Pirinópolis, a turma quis ir para Caldas Novas e você foi porque a maioria quis, isso vai te trazer um pouco de revolta. Então, quando nós olhamos para isso, vai gerando em nós uma agressividade, porque nós começamos a fazer as coisas só por orientações alheias, só pelo norte que os outros propõem para nós. Nós quase nunca caminhamos nas nossas propostas individuais, pessoais. E o Pessoalizando tem o objetivo de trazer isso. Você pode ser quem é, sem ser agressivo e sem ser tão chato no grupo e colocar a sua opinião. Ela pode não ser aceita, mas você pelo menos deu uma opinião. E também não pode ser tão incisivo a ponto de que as pessoas queiram que façam tudo o que você quer. Aí você vai se tornar uma pessoa não tão bem vista no grupo, não tão bem quista no grupo. Então, omita o que for preciso, mas fale aquilo que for necessário para você se sentir um pouco mais em paz. Pense um pouquinho melhor sobre esse transtorno, que é o transtorno agressivo-passivo. Pesquise um pouco mais sobre isso. Quem sabe você não está inserido dentro dessa agressividade interna por ser tão passivo nos seus relacionamentos, por falar, está tudo bem. Você não gostou do café? Eu tenho um cafezinho aqui, não sei se já tomaram café hoje, vou tomar um pouquinho. E eu olhar e dizer para as pessoas que estão próximas a mim, ó, o café está legal, mas dá para a gente fazer um pouquinho sem açúcar. O café está bom, a gente pode pôr um pouquinho mais de pó. Alguma coisa, a sua opinião. Você não precisa ser agressivo. Então, a maneira que você enxerga as coisas pode te ajudar. Sem agressividade, gente. sem a falta de educação. Coloque educação nas suas falas e tenho certeza que você vai conseguir entender isso aí. Você está agressivo? Você está hostil? Quem sabe a fala que você tem usado ultimamente é, está tudo bem, quando na verdade não está. Um abraço a todos. Pessoalizando, é isso. Trazendo aquilo que nós precisamos para entender um pouco mais quem somos. Um abraço a todos. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti